E se tem uma coisa que eu queria muito receber, chegando aqui, ele, vem aqui comigo, vou te apresentar. O homem que faz a entrega dos prêmios do MSCAP. Bom dia. Fala, Isaiu, bom dia. Satisfação imensa tê-lo aqui conosco no nosso programa. Eu que digo que é uma satisfação enorme estar aqui em Três Lagos. Eu sempre, quando estou no link, falo para você, né? Quando eu estou aqui em Três Lagos é porque eu estou trazendo o prêmio. Desta vez teve ganhador no Giro da Sorte, mas eu não estou trazendo exatamente prêmio aqui dessa semana. Trazendo um recado especial para vocês, porque a gente teve uma ganhadora ontem aqui na região, em Paranaíba. Só para te fazer um adendo, que o Grupo RCN também é líder de audiência em Paranaíba e aparecido no Taboado. Então, pessoal de Paranaíba, um beijão para vocês e foi para lá. E por que eu quero falar de Paranaíba e Grupo RCN? Uma gratidão imensa aqui à Ana, que nos deu suporte lá. E o Rodrigo, Rodrigo, Thalita, Tati e o Léo, que estavam lá dando todo o suporte para nós. Então, aqui em nome de vocês, aqui que eu estou falando ao vivo, uma gratidão e meu abraço ao pessoal da Rádio Cultura, do Grupo RCN, na região. A gente pôde fazer esse trabalho belíssimo lá. E ontem a felicidade da ganhadora, que levou 300 mil. E aí, Israel, eu tenho esse pedido aqui para você de Três Lagos, ó. São dois meus convites. Primeiro que essa semana está especial, Israel. Não sei se você viu que são apenas 10 reais. Já gostei da cor. Não importa, eu já gostei da cor. Israel, já gostou da traca vermelha? Da cor dos 10 mil, da cor dos outros 10 mil. Também gostei da cor da motocicleta. Meu amigo, o que vier daqui é lucro. É festa. Opa, imagina. E eu quero fazer dois convites. Além de você garantir o seu título dessa semana, que está em um prêmio especial de apenas 10 reais, eu quero fazer um convite para a região também, Israel, pelo seguinte. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, onde que eu encontro o título? Eu cuido da rede social? Onde que eu compro a minha escape em Três Lagoas, em toda a região? Então, eu quero deixar um convite para você aqui, ó. De Três Lagoas, eu não sei a audiência toda aqui em que cidade que vai. Capura, Castilho, Interior Paulista, aí, tudo nos assistindo. Todo mundo que está assistindo, entre em contato aqui com a Bianca, a nossa distribuidora na região, que conhece muito bem aqui o Israel. E o telefone e o endereço é o seguinte, ó. Eu mando o Soares, 168, bem aqui no centro de Três Lagoas, ou também pelo telefone. Anote aí, 67981260640. Vou repetir, 67981260640. Você tem um comércio, tem uma loja, é um vendedor ambulante, quer aumentar ali um pouco a sua renda? Fala com a Bia, porque você vira um vendedor autorizado, você ganha uma comissão quando vende, e toda vez que você vende uma premiada, o Israel ganha uma bonificação, que varia de 50 até mil reais, dependendo do prêmio da semana e qual prêmio foi que a pessoa ganhou. Então, entre em contato com a Bianca, não perde tempo, você aqui de Três Lagoas e toda a região, seja um revendedor. E eu, Israel, quero trazer a camiseta sua e da Mari logo aqui, Israel. Não fala isso, não fala isso, porque toda vez que você fala, o Israel, eu não vim trazer o seu prêmio, eu já estou me chamando de Mick Jagger do MSCAP, o pé frio que não ganha nada. Agora, sobre os pontos de venda, vocês não vão me deixar passar vergonha, né? Porque toda vez que eu falo de MSCAP, eu falo. Lá na padaria do seu Zé tem, na bicicletaria do seu João também tem, até na manicure tem. Vendedor de picolé. Vendedor de picolé. Ontem eu estive passeando lá no Paraná Pungá. O que eu vi de plaquinhas como essa aqui, ó, não está escrito. E toda vez eu falo, se não der tempo durante a semana, vai lá na Elmano Suácio, quase esquininha com a Rua Paranaíma, que é o ponto de distribuição. Pode procurar lá a Monalisa. A Alisa, pode procurar a Dona Sandra, que elas estarão lá com sorrisão para te atender, tá bom? Então, deixo o meu último recado para você, que é esse. Garanta já o seu MSCAP. Essa é a carteira que está na sua mão, deixa eu ver. Ah, essa aqui, aliás, Luizão, ainda bem que você me falou, essa que está aqui na minha mão. Essa é a modalidade nova, já tem praticamente um ano, mas que é um destaque, a gente fala que é o Hyperpix, que além de tudo ele é muito prático. Então, às vezes você pode passar lá, encontrou um ponto de venda, garantiu, está sem o dinheiro hoje, mas vai receber amanhã, vai receber até sábado. Até às 22h50 de sábado, você pode pagar pelo aplicativo do seu banco, não precisa preencher, não precisa se preocupar, só que é uma forma prática e rápida de você também estar concorrendo. E mais um detalhe que eu estava esquecendo, você sabia quantos ganhadores já tiveram em Três Lagoas até então? Até então, ainda não sei. Mais de 300 ganhadores ao longo desses últimos 2 anos e 10 meses de MSCAP, só 3 Lagoas, eu não estou falando a região não, somente 3 Lagoas, são mais de 300 ganhadores. É bom você ter tocado nesse assunto, porque o pai aqui sai na rua, MSCAP eu não ganho, você que é o dono, eu não sou o dono não, eu também sou o apostador do MSCAP, também estou ali no TI comprando meus títulos toda semana. 300? Mais de 300, ao todo, no estado inteiro, são mais de 4.300 pessoas desses, 300 somente aqui em Três Lagoas. Então, o pessoal fala, não ganha ninguém em Três Lagoas, gente, mais de 300. E bacana em vários bairros, no Flamboiã, no Raro, deixa eu lembrar mais, Bia, me ajuda aí, que bairro você vai sair? São João, São Carlos, Santa Rita, muitos bairros. Lá no Novo Oeste, então, meu Deus, já entregou muito bairro. Agora você que está quebrado, mais que arroz de terceira, vem aqui, vem. Ai, Milano não vai me ajudar. Ah, tome teto, rapá. Tá uma ceia linda agora no final de ano. Pensa na festa, pensa você destampando uma ali de boinha. Ah, aqui que... Olha, Dona, falou de destampar, guria. Abriu aqui, já vibrou ali, ó. Baína. São Baína. MSK é regional, por isso é muito mais fácil de você ganhar e poder receber a visita desse grande cidadão aqui. E eu quero voltar logo mais aqui. Já pensou? Lá na minha casa de bolsa, ó, trindão. Oi, é o Cleito do MSK. Quero chegar na sua casa também, viu? Fica aí com a gente. Vou ficar mais um pouquinho. Tem um convite pra gente ir lá conhecer o Condomínio Clube logo mais. Vamos ver se esse convite sai, viu? Vou ser meu convidado hoje, tá bom? E essa cartela aqui é minha que está abençoada nas mãos do Cleito. Ah, rapaz, 10 mil. Já faz diferença, não faz, né? O Joãozinho vai ficar numa felicidade, meu amigo. Israel, pensa você que de repente já jogou a toalha, não sabia, ah, não dá mais pra viajar, não vou ter férias, não vou poder fazer nada. De repente você ganha 10 mil e pode mudar de plano. Eu e a Mari, em verdade, tem um negócio que chama limite do cartão. Se deu, é nosso. Vai, segura na mão de Deus e vai. Maravilha. Muito obrigado pela sua visita. Maravilha, obrigado mais uma vez, Israel. Mari, um grande abraço. Sempre. Toda equipe. E aí E aí E aí Tchau.